Fala galera, sou o Kaique e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, sem corte, falando sobre amizade. Amizade é uma coisa muito especial, uma coisa que vem do coração de Deus e quem é cristão e conhece a Bíblia sabe que tem duas referências lindas em provérbios sobre amizade. Uma é em provérbios 17 e 17 que diz o seguinte Em todos os tempos se é um amigo e na angústia nasce um irmão. E em provérbios 18 e 24 que diz que o homem que tem muitos amigos pode sair perdendo mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Sem contar com a lendária amizade de Jonatas e Davi, que a Bíblia diz que eles se viram pela primeira vez e quando se viram a alma de um amou o outro. Então eles se amaram como amigos e traçaram uma amizade maravilhosa. Que quem conhece essas passagens entende do que eu estou falando. Mas se você não conhece, você chegou nesse vídeo aqui, ainda assim eu vou falar sobre essa coisa muito especial que é a amizade. Nós aprendemos na nossa vida a não confiar nas pessoas porque realmente no mundo está muito difícil, tem muitas pessoas trapaceiras às vezes a gente coloca nosso coração na mão de alguém, confia nessa pessoa e essa pessoa passa a perna em nós mas ainda que exista isso, ainda que seja complicado, ainda que seja ruim existe sim amizade e vale muito a pena preservar esse sentimento. Eu tive a experiência de passar por um momento muito ruim da minha vida me afastar dos meus amigos, de vir morar em outra cidade e dentro desse turbilhão todo, eu sei que tem pessoas que gostam muito de mim e não tiveram contato ou ainda que não me procuraram, mas isso não quer dizer que não gostem mas também eu vivenciei pessoas com diferenciais. Sabe quando você corre para um lado, corre para o outro, foca em algumas amizades tem pessoas que você gosta, que você quer estar perto mas naquela hora do desespero, quem se mostra realmente seu amigo é uma pessoa que talvez não tenha nada a ver uma pessoa que você nunca deu o devido valor, você nunca deu a atenção certa você nunca deu o olhar que essa pessoa merecia ter tido. Pronto, isso acontece muito comigo. Eu tive uma experiência no ensino médio que eu tenho uma amiga que ela gostava muito de mim mas ela só vivia no meu pé, ela corria atrás de mim para conversar comigo ela vinha falar e eu achava ela chatinha, eu achava assim a amizade dela naquela época desnecessária eu tinha a cabeça muito fútil de focar e meu amigo é tal, meu amigo é B, meu amigo é A e ao longo do tempo eu fui percebendo que algumas amizades foram rompendo e quando foi um dia eu parei, eu tive um choque de realidade eu disse, nossa, essa menina é tão gente boa ela é tão minha amiga, ela está tão do meu lado e eu nunca enxerguei isso porque não sei por qual motivo, mas a amizade dela não era atreativa coisa de cabeça de gente mais nova mas de gente mais nova fútil, eu não tenho vergonha de assumir meus erros pelo menos boa parte deles não e dentro dessa futilidade minha eu selecionava pessoas e nessa seleção de pessoas eu me decepcionei muito só que eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre amizade e como a amizade vem de Deus muitas vezes, apesar da gente escolher, da gente se bater na vida eu acredito que há presentes que vêm realmente do Pai Celestial há presentes que caem na nossa vida de uma forma que a gente não consegue mensurar e ao longo da minha trajetória eu tive amigos que na hora da necessidade que na hora que uma coisa acontece, na hora que realmente aperta são eles que chegam juntos e não estou falando de dinheiro, não estou falando de ajuda financeira ou de qualquer outro tipo de suporte mas aquela pessoa que vem com a mensagem aquela pessoa que vem falar com você aquela pessoa que tem mil anos mas quando te vê parece que tem um dia que te viu naquela alegria, naquele fervor eu já tive também experiências engraçadas na minha infância eu tinha dois, três grandes amigos lá para a terceira, quarta série e uma vez nós chegamos na porta da escola e dissemos assim vamos fazer uma promessa que a gente vai se encontrar, vai ficar vindo aqui e prometemos que quando o tempo passasse íamos continuar bem amigos só que detalhe, um tomou um rumo completamente diferente eu ainda ouvia algumas vezes mas não foi aquela coisa naquela intensidade outro, eu era louco para encontrar esse amigo eu saia procurando, eu olhava na rua eu fui até a casa da avó dele saber como ele estava e quando eu achei eu tenho a leve impressão de que ele não fez o mínimo esforço para vir até mim e falar comigo e outro amigo meu que era um amigo ferrenho mas que eu ia para a casa dele eu comia na casa dele era um amigo assim que eu pensei caramba, vai dar para o resto da vida me ver na rua parece que está vendo estranha aquela coisa totalmente esquisita encontrei a noiva dele e a gente conversando acabei descobrindo que era a noiva desse amigo de infância e quando eu fiz o contato com ele foi a coisa mais fria, mais estranha do mundo e assim funciona a vida mas uma coisa que eu aprendi é que não se força amizade é que não se forçam situações que quando alguém é para ser seu amigo quando algo é para ser seu não no sentido de possessão que ninguém é de ninguém mas no sentido de presença de chegar junto de estar perto de ser uma coisa válida ele é sem esforço ele vai ser sem esforço eu já corri muito para conquistar amizades eu já tentei comprar pessoas com presente eu já fui muito solitário ao ponto de querer a atenção das pessoas e algumas pessoas acabaram no meio dessa minha mente errada e vazia ficando como amigos porque realmente tinha de ser e outras só passaram usufruíram dos presentes usufruíram da presença ou talvez me aturaram porque precisavam de alguma forma ou não tinha opção mas quem realmente foi amigo se tornou amigo se mostrou amigo e continua amigo e amizade é algo muito especial vai muito além de você firmar e colocar um nome como amigo não tem tempo não tem data você não escolhe hora amigo não é que lá daqui a um mês vai ser amigo daqui a dois meses às vezes você conhece a pessoa bate aquela sintonia você gosta sabe aquela pessoa que como dizia a Erika Marga é gostosa de viver é linda de viver é bem isso que você bate o olho e diz opa senti que essa pessoa tem a minha vibe e a gente vai dar certo e amizade dura e dentro desse tempo de internet eu tenho encontrado pessoas aqui também no Youtube que tem se tornado meus amigos que tem saído dessa telinha desse distanciamento virtual e se tornado parte da minha vida e é isso bom pessoal e você o que você acha sobre amizade o que você acredita sobre amizade qual o seu pensamento sobre esse tema tão complexo e ao mesmo tempo tão simples de entender e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo conta aí alguma experiência de um amigo que você conheceu inusitado de uma história de amizade que se revelou ao longo do tempo do qual conceito que você tem sobre amizade e eu quero aprender com vocês ouvir de vocês e compartilhar com vocês se não do que adianta eu estar desse lado aqui só falando 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 e não recebendo nada é isso pessoal muito obrigado um beijo no coração e lembre que dentro disso tudo que eu falei há um amigo que é nosso melhor amigo que é Jesus Cristo o Paulo disse que não chamamos de certo porque o certo não sabe o que o Senhor faz mas o chamamos de amigos porque tudo que eu aprendi com meu pai eu quero passar para vocês em outras palavras Cristo disse isso na oração dele que está em João no Novo Testamento e Deus ele quer ser nosso amigo Deus ele é nosso melhor amigo e ele é o nosso melhor amigo que nos mostra e coloca no nosso caminho vários outros amigos e é isso espero que tenham curtido tchau tchau ah e me segue no Instagram arroba aiemcaikjunior vai estar lá na descrição tudo falou até o próximo vídeo desculpa esse ambiente aqui mas o áudio está melhor hoje aqui então é isso tchau 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 tchau